Hoje eu te liguei só pra saber como você está Já faz mais de oito horas que eu tô te ligando Não atende o celular Eu fui na casa da Rebeca e você não tava Fui na casa da Yasmin e você não tava Você tá mentindo pro meu coração Tô ficando no auge da decepção Hoje eu descobri que tava me traindo Na esquina da farmácia do Senhor João Partiu meu coração Partiu meu coração Meu coração virou foi rifa Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar Quem vai ganhar o prêmio do meu coração Prometo muita sorte e a nossa paixão Meu coração virou foi rifa Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar Quem vai ganhar o prêmio do meu coração Prometo muita sorte e a nossa paixão E hoje eu descobri que tava me traindo Na esquina da farmácia do Senhor João Prometo muita sorte e a nossa paixão Meu coração virou foi rifa Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar Quem vai ganhar o prêmio do meu coração Prometo muita sorte e a nossa paixão Prometo muita sorte e a nossa paixão A nossa paixão Até estúdios meu parceiro Tá errado Tá errado Hoje deveria ser feriado O comércio era pra estar fechado O sol não devia ter saído Porque tá todo mundo sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubesse o que tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto Era bonito demais Os amigos, elogios, torcida com seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê Luta absoluta Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Eu preciso de atestado Foi traumático Deprê Luta absoluta Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Eu preciso de atestado Solidão Pós-terminou Pós-terminou Traumático Manda som de play Quando a gente tava junto Era bonito demais Os amigos, elogios, torcida com seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê Luta absoluta Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Eu preciso de atestado Foi traumático Deprê Luta absoluta Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Eu preciso de atestado Solidão Pós-terminou Traumático Deprê Luta absoluta Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você Sofrimento raro Eu preciso de atestado Solidão Pós-terminou Traumático Itdivulgações.com.br Banda Soul de Play Alô meus amigos Edinho Mixon Fabiano Mixon Tamo junto Fica comigo Meu mel Tiro a Deus Das mãos Não me entregue A solidão Meu mel Por que Eu preciso de você E lembra Da nossa Canção Dos nossos Sonhos Enfim O que fazer De tantas Coisas Sem ter você Um pedaço Bom de mim E meu mel Não diga Adeus Que eu tenho Tanto medo De ficar Sem o seu Amor E pra sempre Ser um Ser Só Não vá Não saia De mim Que eu enlouqueço De vez Chega mais Pra eu Olhar No seu Olhar E pedir Mais uma Vez E meu mel E meu mel Não diga Deus Eu tenho Tanto Medo De ficar Sem o seu Amor E pra sempre Ser um Ser Só É som De play E fica Tranquilo É só Um amigo Era isso Que você Sempre me Dizia Nem que eu Já descobri Avar Toda foto Que ele Postava Você Por te Comentava Pra pôr um fim Nesse episódio Eu Tive Que Ver Com Meus Próprios Olhos E Amigo Ama Mas Não Beija Na Boca Amigo Abraça Mas Nunca Sem Roupa E Toda Noite Na Casa Dele Mas Que Porra De Amigo É Esse Amigo Ama Mas Não Beija Na Boca Amigo Abraça Mas Nunca Se Opa E Toda Noite Na Casa Dele Mas Que Porra De Amigo É Esse Isso É Som De Play Amigo Por um fim nesse episódio, eu tive que ver com os meus próprios olhos E amigo ama, mas não beija na boca, amigo abraça, mas nunca sem roupa E toda noite na casa dele, mas que porra de amigo é esse amigo? Amigo ama, mas não beija na boca, amigo abraça, mas nunca sem roupa E toda noite na casa dele, mas que porra de amigo é esse? Amigo ama, mas não beija na boca, amigo abraça, mas nunca sem roupa E toda noite na casa dele, mas que porra de amigo é esse amigo? Amigo ama, mas não beija na boca, amigo abraça, mas nunca sem roupa E toda noite na casa dele, mas que porra de amigo é esse? É tão engraçado você me pedir Justo aquilo que nunca me deu Já falou tantas vezes que ia mudar Pus a mão no fogo só pra me queimar De tanto apostar nesse amor, eu fiquei sem fichas E é com o coração partido que eu fiquei de partida Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas não vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você, mas vai ser bem pior se eu voltar Pode fazer dívida papá Banda Soul de Play Alô meu parceiro Genésio O rei do Bet Tamo junto papá E ter divulgações ponto com ponto né É tão engraçado Você me pedir Justo aquilo que nunca me deu Já falou tantas vezes que ia mudar Pus a mão no fogo só pra me queimar De tanto apostar nesse amor, eu fiquei sem fichas E é com o coração partido Que eu fiquei de partida Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas não vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você, mas vai ser bem pior se eu voltar Tá ruim pra você, mas vai ser bem pior se eu voltar Você não tem o que reclamar Tem duas camas pra zoar Ai, 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 ai E com ele, mãos dadas Comigo, sigilo Fala que vai terminar, mas nunca acabar Então deixa que eu mesmo acabou com isso Eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas pra ele saber Que não é só ele que faz love com você E não é só ele que faz love com você Eu vou deixar um arranhãozinho Nas suas costas pra ele saber Que não é só ele que faz love com você E não é só ele que faz love com você Banda Soul de Play Você não tem o que reclamar Tem duas camas pra zoar E com ele, mãos dadas, comigo sigilo Fala que vai terminar, mas nunca acabar Então deixa que eu mesmo acabo com isso Eu vou deixar um arranhãozinho Nas suas costas pra ele saber Que não é só ele que faz love com você E não é só ele que faz love com você Eu vou deixar um arranhãozinho Nas suas costas pra ele saber Que não é só ele que faz love com você E não é só ele que faz love com você Isso é som de play Sinceramente eu cansei Desculpe, mas eu cansei Tá difícil assim Tá difícil assim Ou você melhora ou procura algo melhor pra mim Não deixe pra me amar Me abraça, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama Deixa de vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Me ama de verdade Não deixe pra me amar Não deixe pra me amar depois E depois quando acaba nós dois Aproveita Enquanto ainda existe amor Vem cá, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama Deixa de vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Vem cá, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama Deixa de vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Me ama de verdade Me ama de verdade Me ama de verdade A noiva nem chegou E já tem gente chorando O noivo todo orgulhoso Apreensivo nervoso E eu de fora só olhando Perfeito pra mim Queimando não dá valor A uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela Olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Não sou o casamento e volta pro seu ex E volta pro seu ex O noivo todo orgulhoso Apreensivo nervoso E eu de fora só olhando E eu de fora só olhando Não posso te perder mais uma vez Não sou o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Não sou o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Não sou o casamento e volta pro seu ex E volta pro seu ex Manda som de play Chama novinha Alô meu parceiro Christian Bell Tamo junto Já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e virar ex Você sabe o que eu tô passando A gente não dá certo Mas continua tentando De tanto eu bater na mesma tecla Ela quebrou De tanto bota lenha na fogueira Ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curtiu Vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente E eu tô precisando disso De uma recaída com você Sem compromisso Só amor de cama E mais nada além disso Ai, ai Você me ama E depois você vai E eu tô precisando disso De uma recaída com você Sem compromisso Só amor de cama E mais nada além disso Ai, ai Você me usa E depois você vai Você me usa E depois você vai A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e virar ex Você sabe o que eu tô passando A gente não dá certo Mas continua tentando De tanto eu bater na mesma tecla Ela quebrou De tanto bota lenha na fogueira Ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curtiu Vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente E eu tô precisando disso De uma recaída com você Sem compromisso Só amor de cama E mais nada além disso Ai, ai Você me ama E depois você vai E eu tô precisando disso De uma recaída com você Sem compromisso Só amor de cama E mais nada além disso Ai, ai Você me usa E depois você vai Você me usa E depois você vai Me disseram que a dor da saudade Se cura bebendo Eu já tô na décima garrafa E ainda estou sofrendo O que será que tem nessa bebida Que quanto mais eu bebo Mais arde a ferida Eu não aguento mais Tá de copo cheio E a vida vazia Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Quanto mais eu bebo Mais eu fico mal Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Porque sou original Quanto mais eu bebo Mais eu fico mal O que será que tem nessa bebida O que será que tem nessa bebida Eu não aguento mais Eu não aguento mais Tá de copo cheio E a vida vazia Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Quanto mais eu bebo Mais eu fico mal Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Quanto mais eu bebo Mais eu fico mal Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Quanto mais eu bebo Mais eu fico mal Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Quanto mais eu bebo Mais eu fico mal Fico mal Fico mal Cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Eu vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo o não que eu ia ganhar Que nunca vai ser Que nunca vai ser Que nunca vai ser Que nunca vai ser Você talvez Quem é que não tem uma ex Quem é que não tem uma ex E quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo o tracês Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Você nunca vai ser Você talvez Quem é que não tem uma ex Chora papai Tomei a saideira na calçada Porque o boteco fechou Tava jogado Tava só o caco Quase que o caminhão De lixo me levou Peguei o spray Da mão do pichador E escrevi no muro Diga não amor Olhei pro céu E vi uma estrela cair Fiz um pedido Queria um coração assim Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor E não amar ninguém Que é pra fazer amor E não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem E é pra fazer amor E não amar ninguém E não amar ninguém Manda som de rapariga Manda som de play E pedi com cações Ponto com ponto Que é pra fazer amor E não amar ninguém Que é pra fazer amor E não amar ninguém Um coração de rapariga Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem E é pra fazer amor E não amar ninguém 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 Cada um que é pra fazer amor E não amar ninguém E não amar ninguém Você me verá Você me ver assim Em troca de calçada Mas se soubesse o texto da história Me abraçava e não me apedrejava Eu não nasci pregado em você Te superar era só uma fase E não me apedrejava E não me apedrejava E não me apedrejava Minha vida Tá resumida Em saudades E bebida Garrafas vacias Noites mal dormidas E não me apedrejava Coração baixou a bola Tá humildecinho agora É bem demais Falando menos O valentão durão Acabou amolecer Coração baixou a bola Tá humildecinho agora É bem demais Falando menos Não te chamam mais de coração Vou te chamar de vacilão Banda Soul de Play It divulgações.com.br E minha vida Tá resumida Em saudades E bebida Garrafas vazias Noites mal dormidas Coração baixou a bola Tá humildecinho agora Bebendo mais Falando menos O valentão durão Acabou amolecer Coração baixou a bola Tá humildecinho agora Bebendo mais Falando menos Não te chamam mais de coração Vou te chamar de vacilão Vacilão baixou a bola Tá humildecinho agora Bebendo mais Chorando menos Não te chamam mais de coração Vou te chamar de vacilão Perdão É fácil errar e pedir Perdão O que cê fez Não desce Quem bate Nunca lembra Mas quem apanha Não esquece Pega esse print Que tô vendo Fala que é fruto Da minha imaginação Jura por tudo Que não foi Uma traição Por que tá doendo Ver você Colado em outra boca Ver você Nessa foto Sem roupa Ver você Feliz sem eu Foi isso que mais Me doeu Ver você Colado em outra boca Ver você Nessa foto Sem roupa Ver você Feliz sem eu Foi isso que mais Me doeu Manda som de play Manda som de play It divulgações Ponto gol Ponto br Pega esse print Pega esse print Que tô vendo Fala que é fruto Da minha imaginação Jura por tudo Que não foi Uma traição Por que tá doendo Ver você Colado em outra boca Ver você Nessa foto Sem roupa Ver você Feliz sem eu Foi isso que mais Me doeu Ver você Colado em outra boca Ver você Nessa foto Sem roupa Ver você Feliz sem eu Foi isso que mais Me doeu Ver você Colado em outra boca Ver você Nessa foto Sem roupa Ver você Feliz sem eu Foi isso que mais Me doeu Chama novinha É normal No final De um relacionamento Fica mal Afinal São dois corações Perdendo Pra evitar O sofrimento Não dá pra Ficar te vendo Vamos dividir Essa cidade Vamos dividir Os bares Dividir nossos Amigos Passa longe Dos lugares Que você conheceu Comigo Nessa divisão De bens Só numa coisa A gente é só Su O que é meu É meu O seu É seu Mas o sofrimento É nosso Vamos dividir Os bares Dividir nossos Amigos Passa longe Dos lugares Que você conheceu Comigo Nessa divisão De bens Só numa coisa A gente é só Su O que é meu É meu O seu É seu Mas o sofrimento É nosso É normal No final Um relacionamento Fica mal Afinal São meus corações Perdendo Pra evitar O sofrimento Não dá pra ficar Nessa divisão De bens Só numa coisa A gente é só Su O que é meu É meu O seu É seu Mas o sofrimento É nosso Mas o sofrimento É nosso Mas o sofrimento É nosso Manda Som de play Você me beija Com sua boca E eu com coração Na hora do amor Eu tô nas nuvens E você só no colchão Por que Você me trai Ao mesmo tempo Me atrai Te culpo Mas eu te desculpo Muito mais Você não vale O coração que eu botei No seu contato Você não vale Cada conta que suor Que eu derramei Naquele quarto Você não vale O 4G que eu gastei No eu te amo Você não vale Eu que continuo Te valorizando Um alô com meu secretário de cultura Alô de Mar Santos Tamo junto Isso é som de play Você me beija Com sua boca E eu com coração Na hora do amor Eu tô nas nuvens E você só no colchão Por que Porque você me trai O 4G que eu gastei O 4G que eu gastei Eu gastei no eu te amo E você não vale Eu que continuo Te valorizando Isso é som de play O 4G que eu gastei no eu te amo Eu que continuo 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 Eu que continuo